Salve, salve galerinha do YouTube, aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você está congelando os componentes galera, é exatamente isso do seu próprio traje aqui do online Tá bom galera, eu já trouxe dois vídeos deste traje aqui que eu estou mostrando para vocês aí agora, tá bom galera? Eu trouxe o primeiro vídeo, foi a primeira vez assim que esse método veio à tona, da gente subir com os nossos próprios trajes aqui do online para o modo diretor e assim congelando componente por componente Ok? Aí trouxe um segundo vídeo mostrando essa máscara tática aqui e ela não deixa o rosto desbugar Então presta atenção que tem uns boca aberta aí que é demais Eu falo uma parada aqui, o miserável vai e pula o vídeo e depois vem nos comentários Cara, irmão, você não falou coisa, você não falou tal coisa Porra cara, não pula a porra do vídeo, velho Fica pulando a merda do vídeo, aí vem e depois fica me xingando nos comentários que eu não passei a informação, caralho Como eu não passei, o bagulho está aqui, ó Vou deixar os dois vídeos anteriores desse vídeo aqui, tá? Para você entender qual é o nome dessa máscara, onde você vai comprar ela Eu não vou falar aqui, você tem que olhar o outro vídeo Entendeu? Você está pegando o bonde andando, então vamos pegar o bonde lá do começo Então eu vou deixar o primeiro vídeo, o segundo vídeo no final desse vídeo No final desse vídeo, quando esse vídeo acabar, vai mostrar dois links de dois vídeos Então você olha um e olha o outro e você vai entender o que eu estou fazendo aqui Tá bom? Vamos lá, galera Então é o seguinte, eu já coloquei a máscara, né? Que não congela o rosto e coloquei a luva de lã preta que não congela a mão Tá bom? E eu vou subir com esse traje top aqui pra quê? Pra mim, em busca de dois itens só Ou um colete azul no peitão pra combinar com a calça Ou uma luva de motocross na mão ali e já vou descer Eu só quero pegar um dos dois, porque é muito difícil, galera Se você achar, amém, porra, top Se você achar um colete com a luva azul, porra, já pega E com a máscara, já pega, já desce, já vem embora Mas é muito difícil, então a gente vai na busca do quê? A gente só sobe que nem o traje já é massa O que é em palavrinha mod, né? Meia na canela, o sapatinho ali de corrida, porra O superior do tron ali, que é uma cor, né? Uma cor que não tem pra venda Porra, crachá da Iau, caralho, tá top, certo? Eu quero deixar ele mais top ainda Então eu vou na busca ou de um colete ou de uma luva azul Lá no modo diretor com esse traje aqui Beleza? Então vamos lá Você precisa ter o peioto Você precisa ter comido um peioto no modo história de ave Todo mundo já sabe, pra quem não sabe O vídeo, o link do vídeo vai tá na descrição Beleza? Tá certo? Link da localização do peioto que você vai comer no modo história Vai tá na descrição Come o peioto, salva lá no modo história E vem aqui, continua esse vídeo Tá bom? A sua restauração tem que tá em última localização Beleza? Como a minha está A gente precisa aparecer aqui novamente Beleza? E galera, é o seguinte Hoje é quinta-feira A Titia Rock mudou o local da corrida contra o relógio Não tem problema, entendeu? Se você tá vendo esse vídeo numa outra semana E a corrida não tá mais aqui Não tem problema, ela tá em algum outro lugar do mapa Porque toda quinta-feira ela muda de local Beleza? Então pegue um carro de rua Um carro particular de vocês Vem até a corrida contra o relógio Aqui como eu já estou Esse é um carro de rua Beleza? Porra, sai da primeira pessoa, tá? E aí a gente vai fazer o que, galera? Setinha pra direita Acionou aqui o desafio contra o relógio Segura a seta pra baixo Coloca no personagem do modo história E confirma, beleza? Chegando aqui no modo história Menu de interação E clica em modo diretor Aqui no modo diretor, galera Vem escolher a tua sua favorita Se tiver alguma coisa Você apaga, beleza? Ó, eu já tô com o Falcão e o GT Online Então, galera, provavelmente Se eu começar a... 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 Segurar o analógico aqui, ó A ave vai começar a multiplicar Já começou a multiplicar de primeira Porque eu já tenho O GT Online E o... A ave adicionada aos favoritos Tá bom? Então, vamos lá, galera Eu já vou continuar daqui Mas, normalmente, não duplica de primeira Entendeu? Você tem que vir aqui Adicionar o animal Né? Aos favoritos, né? Apertando Y Ou... Triângulo Beleza? Aí você vem nos... Nos personagens do online Adiciona o GT Online 1 Aí você vai fazer esse processo aqui Segurando analógico pra cima e pra baixo É... Segurando pra cima ou pra baixo A câmera vai ficar passando do trailer pra gaiola E a ave não vai duplicar Tá bom? Aí você vai sair lá pro modo online, né? Sai pro modo história Do modo história pro modo online Faz um save no jogo Coloca o paraquedas Né? Coloca o paraquedas Circulou O círculo laranja No canto inferior direito da tela ali Que o jogo salvou Aí você tira o paraquedas Entra na corrida Vai... Né? Entra na corrida Como eu acabei de fazer Segura a seta pra baixo Vai pro modo história Do modo história Vem pro modo diretor E aí você vai fazer isso aqui E a ave vai duplicar Tá bom? Não vou mostrar Eu já mostrei muito isso nesses vídeos Eu quero que esse vídeo seja o menor possível Tá bom? Então a gente vai agora ficar Aguardando aqui De 25 a 27 minutos No máximo meia hora Até o personagem De dentro do trailer Passar para dentro da gaiola Então quando esse tempo tiver passado Eu volto com vocês Vamos lá galera Então aqui é o seguinte O personagem passou Para dentro da gaiola Galera Então beleza Mas não... Continue duplicando Continue passando De uma... Do trailer Para dentro da gaiola Por quê? Para ficar bem bugado Para não desbugar Para você não ter que adicionar A ave novamente Tá bom galera? Então vamos fazer o que? Vamos esperar mais uns 3 minutinhos aí Passando do trailer para a gaiola Tá bom? Quando tiver Porque olha lá Ele fica sumindo galera Ele acontece de ficar sumindo Né? Ele não pode sair de dentro da gaiola mais Tá bom? Então beleza Passou o tempo? Exclui aqui a ave Tá bom? Então vou apertar Y O triângulo estiver no PS4 Né? E vou excluir a ave Tá bom? Vamos ficar só com o GT Online 1 Agora a gente vai em Atores Praiano Tá bom? Fando calçadão E aperta quadrado Né? Ou X se estiver no Xbox One Tá bom? E vai ficar passando ali os trajes Então aqui estamos com os trajes Moded dentro do modo diretor Tá bom? Agora o procedimento é o que? Procedimento é o procedimento de congelamento Tá bom galera? Ah quanto tempo demora? Mano Depende cara Depende Vocês querem tudo Tem gente que quer coisa muito rápida Fez 20 minutinhos Já não Irmão Não congela Não dá certo Porra cara Continua tentando Demora 15 minutos Meia hora Uma hora Uma hora e meia Demora cara Tem que continuar Tá bom galera? Então vou dar um corte aqui pessoal Já passou Já Deu mais ou menos Espraiano Falando calçadão E fica fazendo esse procedimento Que vocês estão vendo aí Tá bom galera? Desse jeito aqui ó Até começar a congelar Os componentes Tá bom galera? Não desista Continue tentando Tá bom? Vamos lá pro corte Galera Fiz um corte aqui ó Já congelou o que? Congelou a palavra mod do meu traje Congelou a calça azul E congelou o sapato Beleza? Então beleza Então agora Eu quero congelar o peito Quero que congele o peito E o crachá da IA Já já vai congelar Tá bom galera? Então continue tentando Repita o processo Escolhi o ator do favorito Volta Atores Praiano Fã do calçadão Muda, muda, muda Se não congelou nada Volta de novo Escolhi o ator do favorito Vai no cima do GTA Online 1 E pá E vai no procedimento Tá bom galera? Vamos lá ó Olha o momento aí Já já vocês vão ver o momento Que congelou Olha lá galera Congelou o peito Tá bom? Congelou o peito Do meu tronco aqui Então agora só tá mudando o que? Só a luva Que eu já entrei com a luva de lã preta Que não congela E a máscara Tática lá Que não congela o rosto Então esse componente Não vai congelar mesmo Tá? Então congelei tudo o que eu queria Porque eu quero que apareça agora Ou um colete Ou uma luva Então vamos desbugar o peito Galera Eu acho que essa informação Vocês não tem ainda Mas vamos lá Vamos desbugar o peito aqui Só o peito pra aparecer colete O que que vocês vão fazer galera? Vocês vão voltar Tá bom? Vai vir profissionais Beleza? E vai vir agora em cabeleireiro E fica em cima de cabeleireiro Desbugou o peito Tá vendo lá? Mas não é Não desbuga de primeira não Tá? Comigo desbugou Agora vou pra cima Tá bom? E muda os trajes Desbugou mesmo Tá bom? Olha lá Desbugou Tá certo? Então se não desbugar Volta lá em cima de cabeleireiro Não vai pra baixo Se não vai para baixo Se não vai desbugar a calça Vai só em cima de cabeleireiro Volta Aí muda ali em cima Igual eu tô fazendo aqui Beleza Desbugou Vai fazendo esse procedimento Até desbugar Tá bom? Agora é o seguinte Desbuguei aqui O peito E tô com as mãos também Desbugado ali Não tá congelado E o rosto a gente tem que achar A máscara que vocês estão vendo aí Alguma dessas máscaras Beleza? Então Pra mim é assim galera Se der pra acertar Se der pra achar Uma máscara que leva pro online Com colete azul Que no meu caso é azul Porque o meu traje é azul Minha canela azul E uma luva azul de motocross Porra Dei muita sorte Mas é muito difícil Tá? Então o objetivo é o que? Então vamos lá Se eu achar uma luva de motocross azul Que combine com a minha calça E tiver a máscara Eu vou descer Se eu achar um colete azul Aí galera Achei Tá? Achei um colete azul Com a máscara que desce pro online Então eu já vou levar Nem vou Porque é muito difícil Eu achar um colete azul Com uma luva Então adicionei Aqui Apertei Y O triângulo que estiver no PS4 Adicionei Já venho aqui Nos coletadores do favorito Tá bom? Já vou selecionar o traje E já vou descer Então aqui Depois eu vou subir de novo Vou fazer o mesmo procedimento E vou colocar uma luva De motocross E já era mano Tá ligado? Nós não precisamos de save wizard Nós conseguimos desenrolar Da maneira que nós pode Tá certo? Então chegando aqui No modo diretor Molecada Já vamos aí Apertar O botão aí Do menu de interação Do seu controle Tá bom? E vamos fazer o que? Vamos sair do modo diretor E vamos levar esse traje Pro online Vamos levar esse traje Pro online Aí já era molecada Tá certo? Então menu de interação Sai do modo diretor Aí a gente vai vir Pro modo história Tá bom? E aqui no modo história A gente vai apertar start Tá? E vamos ir E ir pra uma sessão de convite GT online Jogar GT online Sessão apenas de convite Beleza? Então topzera Indo pra sessão de convite Tá bom? O que a gente vai fazer? Vai dar um erro Esse erro a gente confirma Vamos ser jogado Pro modo história Do modo história A gente vai de novo Start GT online Jogar GT online Sessão apenas de convite Tá bom? Agora Quando a gente chegar Na sessão de convite Não vamos tá? Não vai dar o erro mais Beleza? E aqui agora A gente vai salvar o traje Tá bom? E ver se realmente Ele vai ficar salvo Olha que da hora O traje que ficou Molecada Topzera Ele tá com as camisas Bugada por dentro Mas eu vou ensinar Pra vocês no próximo vídeo Já já no canal Como você Vai desbugar Essa roupa Que vem bugada Dentro ali Tá vendo? Tem uma camisa Polo Rosa Tá? Então vamos desbugar Ela no próximo vídeo Tem uma camisa por baixo Tem muito bugado Tá? Vamos desbugar tudo ali Vamos salvar o traje Tá bom galera? Peguem aí Salvem o traje de vocês Vou colocar aqui É Azul colete Vamos pro azul colete Vamos pro azul colete Tá bom? E aí galera A gente vai salvar o traje Vai cometer suicídio Se o nome que a gente colocou aqui Continuar no traje O traje tá salvo E é só Já era molecada É só voltar pra cima Do modo diretor de novo E aí meter umas luvas azul ali E pra mim O meu traje Tá finalizado Tá bom? O colete O crachá da IA ficou meio escondido Pode ver que tá só o biquinho ali No peito do colete Normal Tá bom? Vamos ver se depois que a gente desbuga A camisa O crachá acaba aparecendo Tá bom? Mas é bem provável que não vai aparecer não Tá bom? Pelo contrário Ele vai afundar ainda mais Porque vai tirar as camisas de dentro Tá certo? Mas enfim molecada Tá aí Vamos cometer esse suicídio aí Vamos apertar menu de interação Estilo Azul colete Traje salvo Com sucesso Tá bom molecada? Então é isso o vídeo Espero que vocês tenham aprendido aí A desbugar o peito Tá bom? Quando congelar Você tem como desbugar Pra você pegar os coletes Combinando com a sua calça A minha na canela Beleza? Arrebenta no botão de like Valeu demais por ter assistido esse vídeo até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo